E você falou assim, onde envolve dinheiro, tem gente te passando a perna. Você passou muito por isso na sua carreira, você vê Larissa Manoela agora com pai e mãe treta. Não, nesse ponto não. Nesse ponto, se eu levei trambique, se eu levei passada de perna, é que eu nunca me liguei com isso. Eu tava até conversando ontem sobre isso, com o negócio de grana. Porque eu não sou uma pessoa ligada nisso. Não é a grana que me dá prazer, não é? Então, por isso que eu digo, eu quero trabalhar, eu quero ir até os 100 trabalhando, mas não pela grana, mas pelo prazer de estar trabalhando, de fazer uma coisa que você gosta, de tentar levar uma alegria pras pessoas, que é o que eu tento. Agora, a grana, é bom ganhar? É bom ganhar, é claro. Você tem que pagar hoje tudo, você paga na vida, né? Eu não tenho aquele negócio de publi, publi, publi nenhum. Não chega esses publi pra mim, entendeu? Então, tá tudo certo. Então, você tem que terralar. Tem que produzir, né, Rita? Tem que produzir, tem que trabalhar e vamos que vamos. Então, é o que eu te falo. Nunca parei pra ver se me deram trambique ou não. Nunca. Hoje em dia, quem toma conta da minha vida é o Gui. E eu brigo com ele, porque chegou o pagamento, ele já, tá aqui, ó. Já tá aqui o Pix, já tá aqui não sei o que lá. Eu falei, calma. Não é isso. Não, é seu, é seu, é seu. É, que ele é acelerado, né? Ele é acelerado. É, ele é virginiano. Ah, tá. Então, é organizado, metódico. Chato. Eu não sei se de galocha, hein? Eu não queria falar. Eu só acho a Jade, assim, né? Ele não. Ele ri. A Jade eu acho um pouquinho, mas o seu irmão não. Ele é. Mas ele é muito correto. É metódico. É virginiano correto. E aí, eu não gosto disso. Porque é o que eu falo, não é a grana que me... O que te alimenta, o seu combustível, realmente, é o artístico. É estar, né, de pé, trabalhando, viva. É estar trabalhando, viva. É isso, legal. Você saber que você tá produzindo, que você tá viva ainda, é isso aí. Saquei. Isso é que me deixa bem, isso é que me deixa feliz, isso é que me rejuvenesce. Isso aqui é tudo. Se sente produtivo. Não é a grana. Eu sou produtivo. Claro que grana a gente quer, né, bebê? Eu não sou burra também, né? Porque eu tenho que comprar um sapato. Tem que comprar comida, tem que tudo isso. Exatamente. Tem uma história que eu li há alguns anos no Estadão, que falava que você comentou que o Chacrinha convidava vocês pra jantar e depois fugia pra não pagar a conta. É isso mesmo, Rita? Era. Era. Ele fazia isso? Fazia. Era mão de vaca mesmo? Ele? Sempre foi. O Chacrinha era o Caio Castro da época. Não paga jantar. Não paga a conta. É verdade. Ele fazia isso com a gente. Qual é o Chacrinha que ganhava? É salariadas. E ele com o caixa milagre? Ah, pois é. E a gente acabava pagando e a gente ria. Aí no dia seguinte ele olhava pra nossa cara. Olha. Caía. Pedia a melhor sobremesa, né, Rita? Aí chegava a conta. Sempre. Sempre, 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 sempre. Que coisa. Sensacional. Ele era legal? Era uma pessoa maravilhosa. Eu tenho tudo pra te falar de coisas boas dele. Como homem, como patrão, como amigo. Eu não posso nunca. Eu brigo quando as pessoas falam as coisas. Eu briguei com a Perla, cantora paraguaia, Perla paraguaia, por ela ter falado, ter comentado, dizer que o Chacrinha usava aquela cueca samba canção pra poder se esfregar, pra que cantou, que fez. Eu falei, olha, eu trabalhei dez anos com esse homem. Nunca eu vi uma coisa que eu pudesse desabonar dele. Nunca. Nunca, 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 nunca. Então eu não vou, eu vou ser a pessoa que mais defendo ele. Eu acho que eu até defendo muito mais do que o próprio filho. Olha só. Porque eu tenho o maior orgulho e tenho o maior respeito por ele, porque ele sempre me respeitou. Sempre foi muito legal com todas nós, não só comigo, mas com todas as chacretes. Eu acho que ele foi um paizão pra todas elas. Quem foi o mais paizão? Chacrinha ou bolinha pra você? As duas pessoas são iguais. É muito gozada, né? A Chacrinha eu trabalhei dez anos. E quando eu saí, ele ainda estava com o programa. Eu saí em 84 e ele faleceu em 88. E eu já estava cantando e tudo. E o bolinha foi aquele pintinho, me agarrou como filhota dele. Então, todos os shows dele eu tinha que estar. O programa quase que toda semana eu estava. Todo sábado. O clube do bolinha. Estava eu lá. Lembro. Então, ele foi uma pessoa também muito, 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 muito pra mim. Então, eu tenho duas pessoas que eu falo e as coisas da vida. Vamos lá. Meu pai morreu dia 30 de junho de 1954. Chacrinha, 30 de junho de 88. Bolinha, 30 de junho de 98. Caramba, Rita. Mesma data? É. Tipo um karma, né? Mesma data. Os três pais que você teve... Os três pais que eu tive morreram na mesma data. Então, quando chega mais ou menos essa época, eu fico sempre me... Você cambaleia um pouco. É. Eu fico.